Em Novo Gama, no Residencial Alvorada, a rua está intransitável. Você dá um passo, tem um buraco. Dá outro, olha lá, meu filho, outro buraco. Olha a situação dessa rua aí, ó. É uma vergonha. Uma estrada dessa forma aqui. Uma BR que dá acesso a um evento como a Via Sacra. Não dá nem para a pessoa vir fazer uma visita, vir curtir a Via Sacra, porque não tem como os carros passar. Quem vai meter seu carro numa buraqueira dessa? Aí para você vir aqui numa Via Sacra, fazer uma visita à Via Sacra, você tem que dar a volta lá, uma distância de quatro quilômetros para poder passar. A fundura de uma vala dessa, a lateral de uma pista. Aí, ó, tive que voltar porque não dá para passar. A gente, claro, foi atrás da Prefeitura de Novo Gama, em nota, informou que a situação já foi relatada para a Secretaria de Obras de Novo Gama, mas não deram um prazo para a resolução do problema. Ou seja, não está servindo de nada a Secretaria de Obras de Novo Gama.